Oi gente, agora é hora de fazer a festa de pijama Cara Bela, você tá animada pra ir na festa de pijama? Eu tô animada, eu gosto de festa de pijama Então vamos lá pra preparar as coisas Eu saio em bague gente Claro né, é de plástico É a Cara Bela, eu sei Aqui Bia, aqui é uma ideia Apagadabra É um biscoito de verdade É de verdade, é de chocolate Cheio de paçoca Apagadabra Vem pôr de queijo Olha gente, vem pôr de queijo Levar amendoim Ah, você tá comendo tudo Tô lá da Cara Bela Ai, eu quero Não, tem que chamar as amiguinhas Não, puxa Fãozinho, fãozinho Não Não comem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Oi Aninha Oi Fiquei preso Oi Bia, me socorre Olá, por que você tá fazendo isso? Deixa eu comer seu larinadozinho Oi, que menina maluca Eu vou embora Não, não, não Alô Bia Bia Ô Aninha, você vai comer o meu lanchinho da festa do pijama? Sim Aninha, eu tô indo pra ir, tá? Tá Tchau Tchau Carabela Ai Você comeu tudo Você vai pro castigo Você vai pro castigo Desculpa Papinha Tá bom, tô desculpada Ai, te amo Eu também A campanha meus vídeos e eu vou ficar muito feliz Um grande beijo Tchau, tchau